Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o programa da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute os principais assuntos para a sociedade. Está chegando os 40 anos da Folha e em celebração a essas 4 décadas de função social, a gente está trazendo personalidades icônicas e muito importantes para a história do jornal. A gente trouxe a Chile Rodrigues na última edição e hoje a gente está com a Sineida Correia, que vai contar um pouquinho sobre a experiência dela aí nesses 20 anos. Não precisa juntar tudo da 20 anos, né Sineida? Exatamente, entre idas e vindas, né? São 20 anos que eu passei do meu tempo de jornalismo aqui na Folha. Metade da minha, 70% da minha vida de jornalismo foi aqui na Folha de Boa Vista, o que para mim é uma honra, né? Que eu me sinto sempre em casa, toda vez que eu volto aqui. E aí você passou por diversas editorias, como que começou? O que você fez no primeiro momento aqui? Então, passei por todas as editorias da Folha. Na verdade, eu vi, quando eu entrei aqui, eu entrei como repórter de polícia, né? Repórter policial, que eu fiquei quase a metade desse período, eu fiquei nove anos como repórter policial. E aí depois eu fui para a editoria de cidades, aí depois já era quase próximo do surgimento da web, e aí eu fui para a web, né? Participei da primeira passagem do jornal impresso para a internet, que na época a gente só transcrevia aquilo que a gente escrevia no jornal, a gente transcrevia para a internet. Aí depois foi criada uma equipe de web, organizada, coordenada, que foi a primeira equipe de web que eu participei também, desse primeiro processo de criação. Depois eu fui editora, comecei a ser editora, editora de cultura e variedades, que a gente começou a implantar o Caderno B, que era um caderno de cultura, de variedade, de música, de gastronomia. Então eu fiquei no Caderno B durante muitos anos, né? Como editora, trabalhando nessa parte de cultura, nessa parte mais de variedades. E depois fui para a política, onde eu fiquei como editora de política também muitos anos aí, é a área que eu mais me identifico hoje em dia. E editora-chefe, que foi a última etapa minha na Folha até o final do jornal impresso, né? Que eu fui a última editora do jornal impresso da Folha de Boa Vista, das edições impressas. E assim, em todas essas áreas, você falou que se identificou mais com a política, né? Então a gente já sabe onde te encontrar mais ou menos na tua atuação hoje em dia. Mas assim, dessas áreas, qual te trouxe mais desafios? E desses desafios, qual foi o mais recompensador, assim, para você? Todas as áreas do jornalismo são desafiantes, né? Mesmo o jornalismo feito, como eu digo sempre, eu uso muito esse termo de antigamente, o jornalismo de antigamente, porque hoje em dia o jornalista já é treinado para ser multitarefas. Ele filma, ele faz rádio, a gente recebe todos os treinamentos, mas de modo geral você se identifica com algum tipo de área e antes, e você focava naquela área, você se especializava naquela área. Hoje em dia não, você é especialista em tudo. E eu me foquei, por todas essas áreas que eu passei, tudo tinha um percalço, uma situação inusitada. Fazer polícia em Roraima não era uma coisa fácil. Eu comecei em polícia aqui como jornalista de TV, eu fui a primeira repórter policial mulher na TV em Roraima. Não existia antes de mim. Já tinha uma repórter aqui de polícia do Impresso, antes de mim, que era a Valdeíza, mas na TV não tinha, então eu fui a primeira jornalista mulher a entrar numa delegacia de polícia. Na época era um escândalo, ninguém queria deixar, porque preso ficava sem roupa, porque nenhum delegado ia falar comigo. Foi uma época bastante difícil. E eu fiz jornalismo policial durante muito tempo, né? Eu gostava muito também de fazer jornalismo policial, como eu gosto também de política. Você tem que estar sempre lidando com a fonte, lidando com o público, e isso me motiva muito no jornalismo. É uma coisa que me deixa... Ainda tenho o mesmo gás, não o mesmo gás, mas eu tenho muito gás ainda nisso, quando tem uma notícia. Ai, nossa, tem que fazer, tem que publicar. Você ainda sente muito aquela energia vindo em você. Tem uma história sua de jornalismo policial, que assim, primeiro vou voltar na parte do primeira mulher como jornalista policial de TV. Eu acho que aqui pra Roraima, assim, você foi uma pioneira e quebrou uma barreira muito grande, né? Em ser a primeira mulher. Sim, porque ninguém nem queria deixar. Na época, eu substituí um colega que tinha saído da TV, que eu sou oriunda de TV, né? E ninguém queria deixar eu ser... Eu queria fazer, mas ninguém queria deixar eu ser, porque não existia mulher no jornalismo policial. No jornalismo policial de TV, né? Entrando, falando e tal. Então, os jornalistas homens que atuavam aqui naquele tempo achavam isso muito absurdo. Então, teve uma resistência? Teve muita resistência. E aí, eu recebi, na época, um apoio da ex-prefeita Tereza Surita, que era quem, na TV onde eu trabalhava, era quem administrava. E ela falou, não, ela vai tentar sim. Se ela quer tentar, ela tenta. E foi muito sucesso, então quebrei um pouco esse paradigma. Outras vieram depois de mim, a Tiana, Brasão. Hoje tem a Aniela aí, que também faz jornalismo policial. Não tem muita gente que já chegou e já estava lá. Hoje, a gente já é bem recebida em delegacia e tudo. Mas eu enfrentei muito a barra. Cheguei, os delegados tinham uma certa resistência, né? A falar com mulher. Os presos tinham resistência a falar com mulher. A polícia tinha uma resistência a respeitar você enquanto profissional, dentro da tua atuação. Mas aí, tudo isso você vai quebrando, né? Com o trabalho sério. Eu tenho um reconhecimento de trabalho sério que muito eu devo ao trabalho que eu fiz na Folha. A esse respaldo que a Folha tem nesses 40 anos dela, que está completando aí de um jornalismo de credibilidade. Todo mundo que trabalha aqui ou que passa por aqui sabe que você tem que trabalhar com a credibilidade, que a credibilidade é uma coisa essencial dentro do jornalismo. Então, isso deu muita segurança, né? Para você quebrar paradigmas, para você ir mais à frente. Em todas as fases do jornalismo. A gente pensa, às vezes, que é diferente quando você trabalha, por exemplo, em cultura. Ah, vai ser diferente. A gente não é. Ser mulher, em qualquer fase, em qualquer situação, é mais difícil sempre. E, nossa, é verdade. Você tocou aí num desafio que toda a sociedade enfrenta, em qualquer profissão, né? Parece que você tem uma história inusitada em relação ao jornalismo policial. Teve ali um desentendimento, não sei se... Com o delegado? Pô, eu tenho várias histórias inusitadas em várias fases do jornalismo. Mas uma que me marcou foi essa do jornalismo policial, que eu até deixei de ser jornalista policial por conta disso. Falei, não tenho mais idade para isso. Que foi quando eu fiquei detida, né? Porque eu cheguei no local do crime antes da polícia. Como eu cheguei em muitas situações, eu fui a primeira jornalista a chegar, por exemplo, na chacina do Calmer. Quando eu cheguei lá, eles ainda não tinham resgatado a moça que... A sobrevivente, ela estava lá, ela ainda chegou a falar comigo, dizer que era a polícia que tinha matado eles. Então, teve muitas das situações, porque a gente ficava trabalhando, assim, 24 horas, o tempo todo ligado, quando aconteceu alguma coisa. Então, em muitas das situações, nós chegávamos antes da polícia. Nós chegávamos quando as pessoas avisavam. Já ligavam para a gente avisando, olha, está acontecendo isso, antes até de ligarem para a polícia. E, às vezes, a gente chegava e a polícia não tinha chegado. E, em uma dessas situações, eu acabei sendo detida, porque eu cheguei lá antes da polícia também. E aí, o delegado se sentiu ofendido, a maneira como eu me comportei, mas depois foi resolvido. A gente foi para a justiça e eu ganhei, porque eu estava trabalhando. E o trabalho, ele tem que ser respeitado em todas as esferas, seja você... Mas é dentro desse contexto de que ser mulher é difícil. Talvez se eu fosse um homem, a situação não tivesse acontecido dessa mesma forma comigo. Então, você, quando é mulher, tem 50% a mais de dificuldade em todas as situações na sua vida. E tem que enfrentar isso mesmo e ir na guerra, e ir na frente, e abrir caminhos. Que você consegue com mais luta, mas consegue. Como você abriu, eu acho que você abriu o caminho para diversas jovens jornalistas que estão entrando aí. E que se aventuram pelo jornalismo... Principalmente pelo jornalismo policial. Que realmente ali, as meninas do policial, elas têm muita garra. Dá para ver que elas têm garra. E eu, assim, é uma garra que eu não tenho. E você falou que você trabalhou com caderno B. E eu lembro quando eu era criança, eu adorava ler o caderno B. Porque eu sempre fui assim, meio das artes, meio da música, meio da coisa. E nunca imaginei. Hoje não tem mais caderno B, porque não tem jornal impresso. Mas que hoje eu estaria à frente da parte cultural da Folha. Então, isso é muito legal. Parece que é um ciclo que vai recomeçando. E, enfim, novas caras vão aparecendo. E a impressão que eu tenho, até por outros profissionais da Folha que passaram por aqui pelo podcast. É que a Folha é uma escola para a gente. É uma escola incrível. E a gente aprende de coisas novas todo dia. E a gente se coloca em situações que a gente nunca imaginou. Às vezes, ah, eu não tenho pretensão de escrever sobre isso. De seguir nesse caminho da carreira. Mas a gente acaba seguindo e, às vezes, até se descobrindo, né? E, assim, você comentou que participou dessa transição do impresso para o web. E, assim, é uma transição que todo mundo passou em todos os aspectos da vida. A vida ali era pacata, normal. E, boom, internet, redes sociais, sites. E a vida de todo mundo está na internet. E, enfim, não só a vida de todo mundo. Mas todo mundo teve que seguir essa adaptação. Empresas tiveram que mudar suas estratégias de marketing por conta da internet. Da mesma forma que veículos de comunicação tiveram que migrar também para esse espaço da web. E isso eu até perguntei para a Shirley por quê. À medida que o acesso à informação aumentou, mais pessoas têm acesso à informação e notícias com a de venda da internet. Também aumentou a internet no sentido de ser uma ferramenta para a produção de notícias. Só que tem uma questão. Qualquer um produz notícias hoje em dia. Na verdade, qualquer um produz informação. Eu acho que não tem como a gente classificar tudo como notícia. Você tem que diferenciar a produção da informação da produção da notícia. Quem produz notícia é jornalista. Só jornalista produz notícia. Porque a notícia, ela precisa ser verificada. Ela é um fato. Ela é um fato confirmado de que algo aconteceu com confirmação de fontes, documentação. Ela não é uma informação declaratória. Alguém passou por um lugar e viu aquilo e aí coloca na rede social. Não é uma notícia. Isso pode ser uma informação, uma comunicação. Você está transmitindo algo que você ouviu, mas notícia é outra coisa. Quem faz notícia é quem é jornalista, quem é formado naquilo, que sabe diferenciar. Ou checar um fato, porque tudo que você faz tem que ser checado. Quando você é jornalista, você sabe disso. Você não pode saber uma informação e publicar uma informação sem você fazer uma checagem prévia daquilo. Confirmar com autoridade, confirmar por meio de papel oficial, ter documentação sobre aquilo. saber de fato como é que aquele fato aconteceu. Então, hoje a gente tem muito acesso à informação, mas a gente tem pouco acesso à notícia ainda. Eu ainda acredito que a gente tem pouco acesso à notícia, porque houve toda uma campanha de descredibilização do jornalismo. Era nesse ponto que eu queria chegar. E essa campanha atingiu de muita gente de todas as esferas, mas quem acompanha, quem vê, quem sabe, o que tem credibilidade sobrevive. E o que não tem, não vai sobreviver. Porque tudo é transitório, tudo é transitório. Qual que é a informação que você coloca na internet? Eu posso ir lá e colocar. Ah, fulano é feio. Mas a pessoa que é jornalista, se você vai colocar fulano em feio, você tem que checar, ver a foto, comprovar com o técnico se realmente o conceito de beleza se enquadra ou não naquela pessoa. Então, para qualquer coisa que um jornalista faça, a credibilidade tem que estar aliada e inserida. E aí que você diferencia o que é um profissional do jornalismo e o que não é. Porque não é só o diploma que diferencia. Eu passei muitos anos trabalhando no jornalismo sem diploma de jornalista. Porque eu já era formada em outra coisa. Eu tenho duas faculdades. Eu tenho uma faculdade de letras. Então, quando eu cheguei em Roraima, eu já era formada em letras. Mas não era formada em jornalismo. Porque na minha cidade não tinha faculdade de comunicação. Então, a gente se formava em letras e fazia pós-graduação em comunicação. Que foi com que eu cheguei aqui. Mas aqui eu me formei depois, na faculdade, na federal. E nesse caminho, eu vi muitos profissionais entrando e saindo da comunicação de formas diferentes com ou sem credibilidade. E hoje todo mundo acha que é jornalista. Exatamente. E assim, esse é um dos novos desafios que a gente enfrenta em produzir jornalismo. Fazer jornalismo de qualidade na internet. Porque a impressão que eu tenho, e eu acho que você vai compartilhar essa impressão, é que as pessoas estão cada vez menos interessadas em ler. Em ter esforço de ler. Seja ler a notícia completa, ou seja realmente procurar se aquela informação é verídica. E isso deixa a gente, como profissionais, deixa a gente vulnerável. Porque existem, eu acho que você já passou pela Secretaria de Comunicação, você foi secretária adjunta de comunicação do governo. E quando a gente trabalha com órgão público, e principalmente no executivo, a gente se depara sempre com notícias, factóides, de todo tipo, de todas as origens. E as fake news estão sempre nesse meio. E elas chegam com muita facilidade no WhatsApp. E para quem consome fake news diariamente, é muito conveniente receber aquela informação no WhatsApp e repassar sem qualquer verificação. Às vezes porque a pessoa realmente, ela não tem ali muita noção de como que ela está sendo utilizada. Ou então, às vezes a pessoa passa assim, assim... É, eu gosto de acreditar, pelo amor de Deus, eu gosto muito de acreditar na inocência das pessoas. Então, quando a pessoa passa uma fake news, eu gosto de acreditar que ela passou por desinformação mesmo. Que não é em todos os casos, a gente sabe, infelizmente. Mas esse é um dos desafios que a gente enfrenta hoje. Você, e você que atua no groundwork político, deve enfrentar e desmentir quase que diariamente alguma fake news que surge em relação a alguma coisa. Com a experiência que você tem, quais caminhos você acha que a gente pode traçar para não acabar com as fake news, porque eu acho que é um problema que não vai acabar tão cedo. Mas para enfrentar e ir aos poucos lutando pela verdade, realmente. Vamos voltar um pouco atrás. Primeiro, assim, eu não acredito que as pessoas tenham tanta preguiça de ler, não. A questão é que o repórter, ele tem que trazer a vida das ruas para a vida da redação. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer isso. É mais difícil. Antigamente, como você não tinha rede social, você tinha que sair todo dia. Todo dia a gente saía. A gente saía com aquelas pautas, a gente encontrava outras coisas além da pauta. Já voltava com três ou quatro outras informações que a gente compartilhava e fazia a partir dali. E hoje em dia, a maioria dos jornalistas, ele está se movimentando a partir da rede social. A rede social que pauta o jornalismo atual de uma forma mais direta ou indireta. O que não é ruim, é outra forma de informação. Mas, quando você trabalha com credibilidade, com a credibilidade da informação, não é difícil de você conseguir fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Quando eu estava trabalhando diretamente no jornalismo de redação, por várias vezes eu fui dar palestras sobre fake news. Fui convidada pelo tribunal para falar sobre fake news, como combater, como trabalhar. O problema é que eu vi o surgimento da fake news que, na verdade, ela é a nossa fofoca, só que transmitida milhares de vezes dentro de uma rede social. As pessoas se identificam com aquela informação mais espetaculosa, mais sensacionalista. Elas acham que aquilo é mais interessante para ela compartilhar. O que falta hoje, em relação ao jornalismo de credibilidade, é um compartilhamento maior do que a verdade. Um compartilhamento maior e uma apuração mais profunda daquilo que é informação. Porque, quando o assunto interessa, as pessoas querem ler o assunto. Elas procuram vários lugares quem contou mais sobre aquilo. E a maioria das coisas que a gente vê é mais um pouco do mesmo. Então, como você faz para você combater a fake news? Nós estamos divulgando de forma intensa e massiva a informação de credibilidade. E, sempre que possível, todas as vezes que você se deparar com uma fake news, descaracterizando ela. Trabalhando a Folha, ela trabalha. Antes de eu sair, a gente entrou dentro de um grupo internacional de combate à fake news. Então, a Folha é um órgão que trabalha com esse combate à fake news. E é importante que todas as vezes que a gente se depare com algo que é mentira, que não é verdade, que está sendo compartilhado. A gente diga, não é mentira, não é verdade isso que está sendo compartilhado. E prove e mostre pelos dados que não é compartilhado. Ah, estou compartilhando aqui porque estão acabando com as nossas... Vá lá e diga, é mentira, não é verdade, está aqui o fato, o fato real. Porque quando você se depara com uma fake news que você diz que é mentira, você percebe automaticamente que ela para de ser compartilhada. As pessoas, elas ficam com receio quando você coloca o carinho do fake news nela. Isso é fake news, isso não é verdade. Ela já fica com receio de compartilhar aquela informação que não é verdadeira. Então, essa luta sempre pela verdade, pela informação com credibilidade, ela tem que ser dentro da gente o tempo todo, dentro do jornalismo. Não dá para parar, não pode parar. E é importante que tenham cada vez mais órgãos que sejam ligados a essa rede de combate à fake news. Que a gente consiga trabalhar com a verdade o máximo possível. E você acha que, assim, você passou pelo mesmo curso de comunicação que eu da Federal e parece que, assim, a gente aprende muita coisa teórica no curso, mas na prática a gente vê que é muita coisa diferente. E você acha que, hoje em dia, o combate às fake news deve estar dentro da nossa pauta da faculdade? Deve estar dentro do nosso currículo? Muita coisa devia estar dentro do nosso currículo da faculdade e não está, né? Que era uma briga que eu sempre tive com os professores que eles diziam, ah, a faculdade não é para formar profissional para o mercado de trabalho. A faculdade é para... Então, para quem é que é a faculdade? Sim, eu acredito que a gente tem também pesquisadores, pensadores, pessoas que vão transformar. Você tem que entender como é que realmente funciona a informação, a comunicação, a mídia. De que maneira que ela é colocada para você poder fazer a diferença dentro daquele jornalismo que você atua, que você faz. Saber que, por exemplo, você trabalha numa empresa de comunicação que apoia o garimpo, mas que você pode colocar nas suas matérias informações sobre o garimpo que mostrem um pouco da realidade de como é que funciona um garimpo. Que seja parecido com... Porque tudo é parecido com o que você acredita ou não. E você tem que se sentir confortável dentro daquilo que você escreve. E isso não é ensinado na faculdade. Como você disse, você sai da faculdade fazendo um texto por semana e você chega numa redação e tem que fazer três por dia. Hoje em dia é seis. Seis por dia. Mas é menor, né? A gente tinha que escrever tipo 4.800 caracteres, hoje você escreve... É, era isso que eu achei. Eu lembrei. Você falou ainda agora que... Antigamente o repórter tinha que ir no local. Sim. E por consequência, se você tava num local, você tinha muito mais riqueza no conteúdo. E isso, assim, é muito fácil de ver. Assim, apesar de ter passado quatro anos em assessoria, eu me formei em jornalismo, mas eu passei quatro anos da minha carreira em assessoria. Então, essa é a minha primeira experiência com redação, redação, de fato. Por isso que eu tô aqui metido em podcast, porque eu gosto de variar. Eu sou do marketing, na publicidade. Eu gosto de produzir conteúdo. Mas, enfim, eu tô numa redação, eu tenho que escrever. E aí, eu escrevi, peguei minha primeira matéria policial e eu fui bem fundo nas informações que eu tinha. Escrevi e terminei. Nossa, senti que aquela matéria tava muito completa. Ela atendeu o que precisava e a gente publicou. E aí, teve outro momento, que a gente voltou em jornais do arquivo da Biblioteca Nacional. Jornais, tipo, 1980, 85. E a gente vai na página policial da Folha. Se você acha que o seu texto policial é completo hoje, você não sabe de nada. Assim, a riqueza de detalhes... E é incrível, porque, além da riqueza de detalhes, eu não sei o que eles faziam. Mas eles faziam de um jeito que você ficava preso na notícia. Sim. Era tipo assim... Mas era uma riqueza absurda, que hoje não faz sentido. O aprendizado, de qualquer maneira, seja de forma sucinta, curta ou forma longa, é você contar a história. Você tem que lembrar que você tá contando uma história. Mesmo que você siga a regras de português, regras de redação, regras de... Você tá contando uma história. Então, essa história tem que fazer sentido pra quem tá ouvindo. E esse é o problema, a dificuldade que eu acho que o jornalista enfrenta quando sai da faculdade e entra numa redação. Como é que eu vou contar essa história? Como é que eu vou fazer com que a pessoa se interesse por essa história que tá sendo contada? Mas eu acredito que agora, com a chegada da inteligência artificial, isso vai ajudar muito a contar essa história de outras maneiras. Se usada de maneira correta. Sim, vai ser usada de maneira errada também, vai ser usada de maneira correta também. Então, da mesma forma como a internet, quando chegou, todo mundo... Ah, a internet vai acabar com o jornalismo, vai acabar com não sei o quê. Agora, a gente tá nas profissões que vão acabar, que vão ser extintas, né? Não seja jornalista. Nós talvez sejamos os últimos jornalistas do mundo. É, já pensou que eu vou... Já pensou? Mas eu acho que não. Eu acho que ainda vai precisar de gente pra dizer isso não é verdade, isso aqui que é verdade. Dessa forma que é que a coisa aconteceu, que a coisa ocorreu. E a riqueza de detalhes, ela é interessante quando o assunto interessa pras pessoas. Quando você publica alguma coisa que as pessoas se interessam muito praquilo. E você começa a descrever exatamente como é que aconteceu. Exatamente. Porque a gente é jornalista aqui na Folha, teve tempo que a gente é jornalista policial aqui na Folha, que ia até assistir necrópsia. Sim, é nesse nível. É, tipo assim... Eu contava quantos tiros a pessoa tinha lá, quantas facadas. Exato. Eu contava com o dedo. Eu contava com o dedo quantas facadas a pessoa levou. Porque até a informação da quantidade de facadas que a pessoa levou chegando, a gente demorava muitos dias. Era nesse nível. Tipo assim, eu lembro de cor essa notícia, porque era assim. Foi uma tentativa de estupro a uma menina de quatro anos. Caso grave, gente. Uma tentativa de estupro a uma menina de quatro anos. E o texto começava assim. Foi na rua Ricardo Franco, número tal, que fulano de tal, amigo de não sei quem, tinha saído para assistir um jogo no Canarinho. Enquanto ele assistia o jogo, a mulher fulana de tal e a filha fulana de tal, de quatro anos, estavam em casa de porta aberta. Porque a noite era quente. Então o agressor, que tinha baixa estatura, pegou um tamburete para subir e alcançar. Sabe? É esse nível de detalhes. Ele pulou o muro e entrou no... Mas ele não. Ele pegou um tamburete, pulou o muro, abriu as janelas. A gente escrevia muito o que... Você ia para o local, gravava com a pessoa, a pessoa contava nos mínimos detalhes. E aí você transcrevia. Era uma redação muito de transcrição. Transcrição do detalhe todo. Porque a gente tinha muito espaço. Se fosse uma matéria, um caso muito grave, você podia encher a página com ele. Então a página, você encher ela com sete mil caracteres. Sete mil caracteres hoje, cabe sete matérias. Sim, sim. E aí como você falou, a quantidade de facadas, o local exato da facada. E a gente ficou lendo abismado. Meu Deus, como é que essa pessoa sabia disso? E tinha um porém. Eu acho que também por conta da internet. Isso é uma coisa que eu também falei com a Silvia aqui. A gente tem essa meio que urgência em dar primeiro a notícia. E eu já acho, isso é uma opinião particular minha. Que eu acho que antes de dar primeiro a notícia, eu acho que é bom dar a notícia com qualidade. Sim. E aí, o que acontecia era que o crime acontecia, sei lá, numa sexta-feira, a notícia saia na terça. Na terça seguinte. E o repórter teve lá esses quatro dias, quatro, cinco dias pra apurar. E eu acho que pro resultado final do texto, vale muito a pena passar quatro dias apurando. Porque a notícia, só aquela notícia prende o leitor. E como prendeu a gente aqui por 30, 40 minutos. Porque a gente ficou dissecando a notícia. E a gente ficou maravilhado com a quantidade de detalhes. E eu acho que se a gente conseguisse fazer isso hoje com a internet. E assim, eu tô falando... Mas você consegue. Se a pessoa tem um interesse na informação, ela vai procurar um site. Aí ela vai ler ali. Aí ela vai querer saber mais informação daquilo. Aí ela vai no outro site, no outro site. Enquanto ela não conseguir completar o quadro de informações que ela quer sobre aquele assunto, ela não vai se cegar. Então, quanto mais você der informação pra ela, mais ela vai consumir. Porque é um consumidor de informação. A informação, ela virou um produto de consumo de forma muito mais ampla. A internet, ela reverberou, né? O consumo da informação. Antes, pra você consumir informação, você tinha que comprar o jornal. Você tinha que ouvir do vizinho. Ler não sei aonde. Ouvir no rádio. Agora não. Agora você tem ali, como você disse no seu WhatsApp. Aquela notícia compartilhada milhões de vezes por milhões de pessoas. Hoje, por exemplo, eu já vi uma notícia da Folha aí envolvendo um crime sendo muito compartilhada. E muita gente querendo mais informações sobre esse andamento dessa história. Então, quando o assunto interessa o leitor, ele busca quanto mais informação sobre aquele assunto. Ele não cansa. Quanto mais informação daquele assunto, melhor. E você acha que... Eu até me perdi. Porque tá muito bom isso aqui. Você acha que... Por exemplo. Com certeza você falou que sete mil caracteres que a gente escrevia ontem, hoje, dão sete matérias. Então, a gente tem um espaço menor pra colocar, digamos, a mesma quantidade de informação. Que nunca vai ser a mesma quantidade de informação. Mas cada vez mais o nosso texto tá diminuindo. De sete mil... De sete mil pra mil, de mil pra quinhentos. E aí a gente se vê num ponto em que... Mas você também compartilha mais vezes aquela informação. Você pode fazer mais coisas sobre aquilo e linkar uma com a outra. Coisa que antes não tinha. Antes você tinha que... Você demorava quatro dias pra fazer a matéria. Você tinha que publicar só naquela vez ali. Pronto. A não ser que acontecesse algum fato novo. Agora os fatos novos, eles podem virar pequenas matérias. E cada uma delas ser linkada com a outra principal. Então, é uma maneira diferente da informação chegar no leitor. Mas chega da mesma forma. Tá sendo colocada da mesma maneira. E como eu volto a bater. O que importa pro leitor é que... Ah, não. Mas se a folha disso é porque é verdade. Enquanto o leitor estiver lendo e acreditando que é assim. Então a gente tá indo pelo caminho certo. É uma coisa que eu sempre... Quando eu tava editora aqui, eu sempre falava. Às vezes chegava um político brigando de um lado. E o outro político brigando de outro lado. De outro grupo político brigando pela mesma matéria. Aí eu disse... Se a gente tá desagradando a situação e a oposição. A gente tá fazendo certo. Porque a ideia é desagradar todo mundo. E continuar no caminho do que é a verdade. Então o máximo que você conseguir... A gente sempre consegue? Não. Muitas vezes você passa por situações em que você tem que adequar a ideologia. Daquilo que você escreve. Do local que você trabalha. De como você vai divulgar essa informação. Pensar no público que a consome. Então são várias vertentes que você tem que colocar. Mas de modo geral... A gente ainda consegue chegar... A pessoas que têm dificuldade de ter acesso à informação. Então aqui em Roraima é interessante porque é um lugar que tem muito deserto de notícias. A gente tem hoje a informação somente centrada na capital. A gente tem 14 municípios aqui que são desertos ou semidesertos de notícias. Onde a informação não chega para as pessoas. Onde elas só... No rádio elas conseguem ter acesso a algum tipo de informação. Às vezes... Porque a maioria dos rádios passou de AM para FM. Então às vezes nem a frequência FM chega lá. Então... Ou o que chega é uma informação que não é uma informação verdadeira. Uma informação voltada para atender fulano A, fulano B. E essa é assim a nossa luta. Preencher esses locais. Pegar esse nosso ecossistema de informação local. E preencher com notícias. Preencher com informação. Você já viu o WhatsApp. Que isso ajuda muito. Eu acredito que hoje a internet ajuda de forma efetiva que a gente consiga levar a informação a mais pessoas. Todo mundo tem um celular com um Wi-Fi, com uma internet, com uma coisa. A maioria das pessoas tem. E você consegue levar aquela informação a gente que nunca pensou em ter acesso a essa informação. Então você consegue abrir mais esse leque desse deserto de notícias que a gente tem. E fazer com que eles sejam preenchidos com informação de qualidade. Com coisas que as pessoas podem fazer. Com uma receita. Com uma informação de que aquilo está acontecendo. Com cultura. Com música. Com variedades. Então isso é muito importante. Você ter a consciência do seu papel enquanto jornalista. Do seu papel enquanto jornal. E a Folha mesmo sendo uma escola. E aqui trabalhando muita gente que não tinha acesso a redação. E que começou aqui. E que teve dificuldade no início. A gente formou os melhores profissionais do mercado de trabalho. Então todos os grandes profissionais do mercado de trabalho passaram pela Folha de Boa Vista. E não apenas o mercado de trabalho de Boa Vista. Mas profissionais que já estão em outros locais. Eu fiz um livro sobre a história da imprensa escrita em Rora. Até a época do território. E se você vê essa passagem dos profissionais. Dos grandes profissionais pelas redações do jornal. Você vê a Folha despontando. A partir daí. E sempre levando a informação com qualidade. Então isso é importante. E hoje a gente consegue atingir mais gente graças à internet. E é isso que a gente está celebrando. Celebrando. Assim. É um papo que dura. Isso aqui é papo. Da gente tomar um vinho. E falar. É papo de vida. Sobre comunicação. Porque. Querendo ou não. O jornalismo. É o que a gente vive ao nosso redor. E a gente. Os jornalistas são os canais. Por onde essa história vai chegar. Da melhor maneira possível. A população. Então. É sempre muito gratificante. Para mim. Enquanto alguém que está começando. Eu sou. Estou começando a minha carreira como jornalista. Então. Para mim é muito gratificante. Trocar essa experiência. E saber que. Trabalhando na Folha. Eu estou no caminho correto. E. Eu quero agradecer. A sua presença. E. E assim. É. Manifestar a minha gratidão mesmo. E agradecer também. A você que está ouvindo. Lembrei o que eu tinha que falar. Esse podcast. Ele. É transmitido na Rádio Folha. E também vai estar disponível no YouTube. A partir das 18 horas. Também está disponível no Spotify. E no podcast da Apple. Então. Assim. Quem quiser consumir. Está em todo lugar. É. E com isso. Dou adeus a vocês. E até a próxima.